Só tem um jeito desse drama se acabar E o remédio é ir pra cama se amar Ciganos do Rocha, sofrem coração Sei que às vezes a gente se magoa Com palavras ditas sem pensar E no meio de uma briga à toa Cada um procura o seu lugar Desse jeito a paixão se vai Como folhas ao vento E no jogo de quem perde mais Nosso amor está morrendo Quando eu saio com os amigos Não te vejo ao meu lado E parece até que estamos separados Só tem um jeito desse drama se acabar E o remédio é ir pra cama se amar Só tem um jeito desse drama se acabar E o remédio é ir pra cama se amar Nosso amor está morrendo E pede pra sobreviver Pra quem continua sofrendo Se a gente pode se entender Desse jeito a paixão se vai Como folhas ao vento E no jogo de quem perde mais Nosso amor está morrendo Quando eu saio com os amigos Não te vejo ao meu lado E parece até que estamos separados Só tem um jeito desse drama se acabar E o remédio é ir pra cama se amar Só tem um jeito desse drama se acabar E o remédio é ir pra cama se amar Nosso amor está morrendo E pede pra sobreviver Pra quem continua sofrendo Se a gente pode se entender Um beijo por minuto Sessenta e uma hora Mais de mil e quatrocentos e um dia eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, espera, escreve Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe comprar os juros E pra você me paga tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vinte e cinco milhões É isso que você me paga tudo É isso que você me deve Então vai logo me pagando Sem feriados, espera, escreve Estou aqui te esperando Eu não vou lhe comprar os juros E pra você me paga tudo E pra você me paga tudo Divido em cinquenta anos E pra você me paga tudo E pra você me paga tudo Divido em cinquenta anos E pra você me paga tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve Pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Que ela já sabe o qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um tris Não sou incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar Tão sem graça Tão sem graça Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Que ela já sabe o qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um tris Não sou incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Faz mais de um mês Que o amigo meu Contou pra mim Bem baixinho No meu ouvido assim me falou Um alguém que você vai se casar Sai por aí nas baladas da noite Com aliança no dedo Vendendo o seu amor Meu coração Meu coração Quase parou Naquela hora Eu precisava Ver de perto Para acreditar Numa noite Quando ela Saiu de mansinho Segui seus passos E toda a verdade Numa casa Uma grande lugar Triste e manguardo Chorando De dor Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Na penura da noite, entre ela e eu, esse drama aconteceu Pra mim ela morreu, pra mim ela morreu Na penura da noite, entre ela e eu, esse drama aconteceu Depois que ela entrou, eu entrei também, procurei uma mesa para me sentar Eu me desfacei com óculos escuro, pedi logo um uísque para me acalmar Sorrindo ela veio, quase despida, se atirou sem meus braços, ofereceu seu amor Saia arrasado naquele lugar, triste e mau quando, chorando de novo Pra mim ela morreu, pra mim ela morreu Na penura da noite, entre ela e eu, esse drama aconteceu Pra mim ela morreu, pra mim ela morreu Na penura da noite, entre ela e eu, esse drama aconteceu Só um olhar profundo, traz de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo, fica sem, não sou capaz Sou louco por você, tente entender Que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ah, saudade de você, vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso Ah, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar Seu amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso Ah, saudade de você Sou louco por você, tente entender Que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ah, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso Ah, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar Seu amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso Ah, saudade de você Ave Maria Ave Maria Tinha um mulherão na minha casa Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Fiquei sabendo que é a prima que chegou do interior E com a gente vai passando a temporada Eu já notei que ela anda me olhando diferente Maçando de toalha toda hora em minha frente Um metro e setenta, um rostinho de princesinha Vinte e dois aninhos Vinte e dois aninhos Ah, delicinha Eu nasço quando ela Pula na piscina Pula na piscina sem sofrer E a blusa fica coladinha É muita tentação Eita que agonia Oh, tia Eu tô querendo a sua filha A noite ela vai pro meu quarto E ninguém desconfia Oh, tia Eu tô querendo a sua filha Eu vou fazer com ela Só na caladinha Oh, tia Desculpa, eu vou pegar a sua filha Oh, tia Desculpa, eu vou pegar a sua filha Oh, tia Desculpa, eu vou pegar a sua filha Oh, tia Desculpa, eu vou pegar a sua filha Desculpa, tia Eu vou pegar a sua filha Seguindo o rosto Ave Maria Tenho mulherão na minha casa Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Fiquei sabendo Que é a prima que chegou do interior E com a gente vai passando a temporada Eu já notei que ela Anda me olhando diferente Massando de toalha Toda hora em minha frente Um metro e setenta Um rostinho de princesinha Vinte e dois aninhos Ah, delicinha Eu nasço quando ela Pula na piscina Sem sutiã E a brusa fica coladinha É muita tentação Eita que agonia Oh, tia Eu tô querendo a sua filha Oh, tia Desculpa, eu tô querendo a sua filha Desculpa, tia Eu tô querendo a sua filha Desculpa tia, eu tô querendo a sua filha Ô tia Sei que vai voltar pra mim Eu sei Que me ama Que não me esqueceu Preciso de você comigo Não merece esse castigo Volta pra mim Vem, diz que me ama Vem pra nossa cama Vem me encher de amor Eu não sei viver sem teus beijos Vem matar meu desejo Viver sem você não dá Quero você nos meus braços Esqueça o passado Volta e vem me ver Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer A minha vida sem você não faz sentido Eu quero ser o seu amado amante Amigo Vem, diz que me ama Vem pra nossa cama Vem me encher de amor Vem, diz que me ama Vem, diz que me ama Vem, diz que me ama Vem pra nossa cama Vem me encher de amor Eu não sei viver sem teus beijos Vem matar meu desejo Viver sem você não dá Quero você nos meus braços Esqueça o passado Volta e vem me ver Eu não sei o que fazer A minha vida sem você não faz sentido Eu quero ser o seu amado amante, amigo Tirou uma selfie comigo pra fazer ciúme no seu ex-marido Uou, 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 u Desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida Vira um copo de uísque, uma dose de vodka e bebe tequila, poxa vida Tá passando rodo no meio do povo, fazendo barraco, querendo brigar, foi traída Tá na sofrência, na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer, tá perdida Desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida Tirou uma selfie comigo pra fazer se une no seu ex-marido Desde que hoje tá solta na pista, ela tá perigo Tá na sofrência, na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer, tá perdida Desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida Vira um copo de uísque, uma dose de vodka e bebe tequila, poxa vida Tá passando rodo no meio do povo, fazendo barraco, querendo brigar, foi traída Tá na sofrência, na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer, tá perdida Desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida Na carência, tentando esquecer o que te fez sofrer, tá perdida Desiludida, descontando o mal de amor na pobre da bebida Não faz isso comigo Não quero viver assim Longe dos seus carinhos É demais pra mim A solidão tá doendo Dentro do meu coração Não sei o que fazer Comigo Fico chorando Fico chorando esse amor do seu nome Fico sozinho essa dor me consome É demais O meu amor É demais É demais É demais É demais O meu amor É demais É demais CD's Estourados Fico chorando Fico chorando Fico chorando Não faz isso comigo Não quero viver assim Longe dos seus carinhos 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 Fico sozinho Fico chorando Fico chorando Fico chorando Fica chorando Fico chorando O meu amor é demais, é demais, o meu amor é demais. Quero seu amor agora, não há saudade depois, seu caminho pela vida afora, antes que o fim, para entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção, é certo que um certo dia, a vida nos separe em alguma coisa. Estação, quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar, e as lágrimas se despedidas, não estarei por perto, pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jato do amor. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jato do amor. Do nosso amor, ciganos no arrocha, sofre coração. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar, e as lágrimas se despedidas, não estarei por perto, pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jato do amor. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jato do amor. Eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jato do amor. Do nosso amor, do nosso amor. Do nosso amor. Do nosso amor. Do nosso amor. Eu não sei viver sem seu amor. Me perdoa, por favor. Por tudo que eu te fiz passar, não era minha intenção. Magoar seu coração. Magoar seu coração. E quer me fazer sofrer. E quer me fazer chorar. Como dói o meu coração. Ai, eu choro com saudade de você. No pensamento não consigo te esquecer. A minha vida sem você não faz sentido. Sem você eu fico louco, sem juiz. Vencei em você pra aliviar a minha dor. Volta logo, estou sozinho, meu amor. Te amo. Ciganos na rocha! Todo dia mando flores ao amanhecer. Eu só penso em você. Eu só penso em você. Meu coração quer te falar. Coisas sobre o nosso amor. E você não dá valor. E quer me fazer sofrer. E quer me fazer sofrer. E quer me fazer chorar. Como dói o meu coração. Ai, eu choro com saudade de você. No pensamento não consigo te esquecer. A minha vida sem você não faz sentido. Sem você eu fico louco, sem juiz. Vencei em você pra aliviar a minha dor. Volta logo, estou sozinho, meu amor. Te amo. Ai, eu choro com saudade de você. Ai, eu choro com saudade de você. No pensamento não consigo te esquecer. A minha vida sem você não faz sentido. Sem você eu fico louco, sem juiz. Vencei em você pra aliviar a minha dor. Volta logo, estou sozinho, meu amor. Te amo. Amor. Amor. Ciganos ou rocha? Sofre coração. Gosto de você, como você nunca imaginou. Fiz loucura, fiz promessas, só pra ter você amor. Eu quero e não consigo acabar com essa dor. Para não me destruir, eu preciso de você, amor. Sei que não vai ser fácil acabar com essa paixão. Para não me destruir, não quero viver nessa solidão. Não dá mais pra ficar sofrendo nessa solidão. Você machucou meu coração. Você destruiu o nosso amor. Não dá mais pra ficar sofrendo nessa solidão. Você machucou meu coração. Você destruiu o nosso amor. Você destruiu o nosso amor. Gosto de você, como você nunca imaginou. Fiz loucura, fiz promessas, só pra ter você amor. Eu quero e não consigo acabar com essa dor. Para não me destruir, eu preciso de você, amor. Sei que não vai ser fácil acabar com essa paixão. Para não me destruir, não quero viver nessa solidão. Não dá mais pra ficar sofrendo nessa solidão. Você machucou meu coração. Você destruiu o nosso amor. Não dá mais pra ficar sofrendo nessa solidão. Você machucou meu coração. Você destruiu o nosso amor. Não dá mais pra ficar sofrendo nessa solidão. Você machucou meu coração. Você destruiu o nosso amor. Não dá mais pra ficar sofrendo nessa solidão. Você machucou meu coração. Você destruiu o nosso amor. Nosso amor. Nosso amor. Você destruiu o nosso amor. Nosso amor. Nosso amor. Você destruiu o nosso amor. Eu destruiu o nosso amor. Eu destruiu o nosso amor. Ciganos ou rocha, sofre o coração. Quanto mais eu penso em te deixar, mais eu sinto que não posso, pois já me prendi a sua vida, muito mais do que eu devia. Quando é noite de regresso você briga por qualquer motivo Confesso que eu tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais te ver assim, sempre chorando A minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser, ser de alegria Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado, por que brigamos? Por que brigamos? Por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz? Estou perdendo A nossa vida deve ser, ser de alegria Oh meu amado, por que brigamos? Oh meu amado, por que brigamos? A nossa vida deve ser, ser de alegria Pois eu te amo tanto Oh meu amado, por que brigamos? Oh meu amado, por que brigamos? O amor que ele não tem de me